Eu vou liberar hoje a aba dos personagens mais fortes da nossa série de Minecraft Multiverso Dá uma olhada aqui galera, basicamente eu já tenho quase todos os tiers liberado Eu tenho do 1 até o 9, mas falta ainda o tier 10 do grupo 5 Se eu clicar aqui galera, aparece pra gente desbloquear ele E pra quem não tá ligado, se eu clicar aqui mano, eu posso mostrar pra vocês que esse realmente é o tier mais poderoso que tem Já que aqui existe todas as manoplas do mod, junto com todas as joias Existe o Saitama, que basicamente é o personagem mais forte Tem o Kratos e até mesmo meio que o Omnitrix E só com isso eu já posso provar pra vocês que de fato é o grupo mais poderoso que existe Mas calma, 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 gente Primeiramente sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série E bom, já vai deixando o like aí no começo Vocês não tem noção o tanto que o like ajuda o canal Sem contar que também ajuda demais a divulgar meio que o vídeo Então não esquece de deixar meio que o gostei, fechou? Aproveita também galera e vem fazer parte da nossa família Tem várias pessoas conhecendo todos os dias meio que o nosso canal E cara, a galera acaba se esquecendo de se inscrever Então se inscreve pra gente chegar à marca dos 500 mil inscritos É mil milhões de pessoas Dito isso tudo galera, pra quem não viu o último episódio Eu acabei me transformando no espírito da vingança Também conhecido como Motoqueiro Fantasma E ele hoje galera vai ser muito, mas muito, mas muito útil mesmo Pro nosso grande objetivo Bom, já que eu vou liberar o Tier 10 né galera Nada melhor do que também fazer um personagem já do Tier 10 E cara, eu acho que o Tier 10 de fato é o Tier mais difícil E hoje a gente vai tentar meio que fazer o nosso Omnitrix E com o Omnitrix ter todos os aliens do Ben 10 Só que cara, olha só o tanto de coisa que a gente vai ter que fazer só nesse vídeo Se liga só galera, uma das missões aqui da gente conseguir meio que ter o Omnitrix É recolher meio que DNA E olha só essa parada mano Eu vou ter que matar 20 Creepers 13 Esqueletos 20 Endermans 20 Aranhas 20 Cactus 20 Insetos 20 Villages 20 Bruxas 20 Silverfish E por último o Wither Sem contar que eu preciso desbloquear isso aqui também E ainda por cima eu vou ter que ter todos esses itens Isso aqui é tranquilo, é só a gente minerar Isso aqui vai ser muito difícil porque a gente vai ter que derrotar o Wither E ainda a gente vai ter que ter essa Durf Star Loy E pra fazer ela a gente vai ter que fazer essa Loy Smelter E se liga só galera, eu acho que esse aqui hoje é o craft mais fácil que a gente vai ter que fazer Caraca, é pelo menos fazer essa Loy Smelter bem tranquilo né Eu só vou precisar de Titânio, uma Fornalha e qualquer outro tipo de bloco mano Que é bem facinho Aliás, deixa eu vir aqui ó, e vou pegar nossos Titânios Vou pegar meio que, bom, essa Fornalha que tava aqui no cantinho, eu não tava usando pra nada Vou pegar meio que algumas Cobolstone e vou colocar algumas Cobolstones aqui pra se feita né Bom, agora é só meio que colocar tudo aqui né galera Coloca os bloquinhos aqui, beleza, coloca aqui do lado meio que os Titânios E por último coloca a Fornalha E a gente tem assim a Loy Smeltering Bom, se eu colocar ela aqui então, a gente consegue meio que fazer esse Star Loy aqui galera Mas ainda eu vou precisar ir pro Nether Porque eu preciso de mais Blaze Powder E também preciso recolher três cabeças de Esqueleto Wither Pra conseguir meio que criar o Wither e pegar meio que uma estrela do Nether E é por isso que o nosso motoqueiro fantasma vai ser perfeito Já que ele consegue usar poderes aqui infernais né E tudo mais Mano, lá no Nether a gente vai conseguir ficar super forte E basicamente a gente vai ficar quase que invencível Então vamos deixar de enrolação galera Eu também preciso passar no spawn pra gastar todo esse nosso diamante Meio que em Tutridium Porque o nosso Tutridium está acabando E por muita sorte galera, a nossa espada aqui é uma espada de Ultimate E se você ver ali ó, ela tem Loot em 3 E cara, Loot em 3 é perfeito pra meio que ajudar a gente a conseguir cabeça de Esqueleto Meio que muito mais fácil Ah, e se eu não tivesse sido roubado galera, eu teria meio que os Trutidiums suficientes aqui E não ia precisar gastar todo o nosso diamante cara É galera, deu apenas 44 Tutridiums mano Nossa, essa parada de a gente ter sido roubado aqui no servidor acabou ferrando demais a gente Tá, já cheguei aqui no Nether galera E agora eu só preciso pegar isso aqui mano Tá, e já consegui um dos nossos itens Isso aqui vai ser muito bom O problema agora no Nether vai ser meio que aqueles carinhas velho Eu vou ter que ficar andando por aí tentando derrotar eles velho Ah, essa parada vai ser difícil Deixa eu já ativar aqui então o meu poder aqui de ser meio que o rei do Nether O rei do inferno né Tá, e agora eu só preciso derrotar essas criaturinhas aqui mano Tá, por enquanto nenhuma cabeça ainda Eu acho que isso aqui vai demorar pra caramba Mas a gente não pode desistir né Tá aqui galera, a última cabeça que me falta mano Caraca, eu tive que ficar brigando com muito desses bichos mano É muito chato ficar brigando com esses bichos aqui Mas pelo menos o Lutezinho O Lutezinho ali meio que ajudou a gente né O Lute em 3 aqui da nossa espadinha velho Perfeito, perfeito, perfeito Caraca mano, que rolê que foi Mas tá galera, agora com as 3 cabeças Deixa eu dropar isso tudo aqui mano Olha o tanto de osso e o tanto de carvão que eu peguei galera É, eu tô um tempinho aqui conseguindo tentar pegar essas cabeças aqui mano Mas foi gente, agora a gente precisa encontrar a areia da alma Aí, aqui tá cheio mano, perfeito Deixa eu pegar aqui então E a gente já vai montar meio que o nosso Wither E basicamente já vou meio que desafiar ele aqui mesmo galera 3, 2, aí beleza E 1, fechou Criamos aqui já o Wither galera Já vou tentar aqui ó, ativar meio que os meus poderes E já vou tentar aqui já soltar nele Meio que o olhar da penitência Ah, não adianta nada usar agora né Ele vai explodir, calma Ele vai explodir, beleza E ele vai ficar meio que me atacando Aí Wither Vem pra cima cara, vem pra cima Volta aqui rapaz, volta aqui Volta aqui Tá, ele meio que nem me dá dano galera Então eu posso ficar aqui ó Tranquilamente usando meio que o olhar da penitência nele E meio que derrotando ele Carrega, carrega, carrega O olhar da penitência E foi galera Uh, conseguimos derrotar o Wither Cara, ele é mó barulhento né mano Cês viram? Meio que o Wither nem me causou dano mano De tão forte que o motoqueiro fantasma Eu tomei dano de queda Eu nem sei como que aconteceu isso velho Eu quase morri por causa disso Mas velho Apenas com o olhar da penitência A gente conseguiu derrotar o Wither E com isso já completamos meio que a missão Bom, eu voltei aqui pra base galera E eu tô dando uma olhada aqui nesse DMA Que a gente precisa coletar E se vocês verem aqui Aparentemente só de eu ficar meio que brigando Contra aqueles Wither Skeletos Também contou meio que como um esqueleto Isso aqui é muito bom Tá, conseguimos aqui completar o Wither também Fechou E agora a gente precisa completar esses outros aqui Tá galera Se liga só o que eu pensei aqui Pra gente conseguir completar muito fácil Eu desci numa dungeon aqui velho E essa dungeon Simplesmente tem alguns spawns Cês lembram que eu tenho que ficar derrotando aranha? Olha isso Mano, é só esperar as aranhas nascer aqui E eu vou completar meio que De derrotar 20 aranhas Que eu preciso né mano Beleza Das aranhas foi Agora a gente vai pra andares mais de baixo Pra ir atrás de um spawn de Creeper E spawn de Creeper encontrado mano Agora é só a gente fazer a mesma coisa Que a gente fez com as aranhas Beleza Creeper completo E agora só faltam mais alguns Ah não galera Olha esse lugar que eu cheguei aqui velho Cê tá de sacanagem com a minha cara É uma tumba E aqui mano Tem vários e vários meio que Cranos de esqueleto velho Não, 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 não Cê tá de sacanagem Eu fiquei mó tempão lá pra conseguir pegar E era só eu ter descido meio que numa dungeon Ah, mas cê tá de sacanagem Olha isso Tem exatamente três certinho mano Fora meio que esses outros aqui Mano E deve ter várias outras dessas tumbas aqui mano Ó, tem mais aqui Mano, cê tá de sacanagem com a minha cara velho Eu fiquei muito tempo lá pra conseguir pegar mano E tinha aqui Ai, mas que vida injusta Que vida injusta Mano, cê tá de sacanagem galera Eu encontrei um spawn de Enderman Nossa, isso aqui vai ajudar demais Demais, demais Olha isso Cara, eu tô achando que eu tô com muita sorte galera Porque olha só Aqui do lado tem esses monstrinhos nascendo também Enquanto eu farmo meio que o Enderman ali E tudo mais né Aqui ó, tá aparecendo os bichinhos E a gente precisa desses bichinhos aqui Eita Boa, 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 boa Pra conseguir meio que É, completar nossa missão mano Nossa, eu tô com muita sorte Foi, Silverfish completado Galera, agora só falta o do Enderman mano Só que o do Enderman tá sendo até que o mais difícil Pra ser sincero Porque eles demoram mais pra spawnar E ainda quando eu acerto ele Eles conseguem meio que Sair fugindo, tá ligado E foi Enderman completado também cara Dos Villages foi também Opa O Cacto foi também Cara, isso aqui foi difícil de encontrar Uh, a bruxa foi também Beleza, beleza, beleza E agora só vai tá faltando um Que se eu não me engano É nada mais e nada menos do que o Besorrinho Uh E foi véi Caraca, que difícil que foi Pegar todos esses DNAs Tá maluco gente Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo no servidor Meu amigo do céu Eu juro pra vocês galera Eu tô muito tempo tentando fazer essa parada E finalmente a gente finalizou Vaquinha Se você não fosse uma vaquinha Eu já dava um beijo Tá, agora se eu vir aqui galera Finalmente eu vou ter completado essa missão Cara, que difícil que foi gente Tá maluco? Tá, completamos aqui mano E agora pra gente fazer o nosso Omnitrix Eu vou precisar disso aqui O bom é que eu Mano, peguei muita coisa velho Olha isso Nossa, você tá maluco Tá, deixa eu guardar isso aqui Que isso aqui é muito importante pra gente Eu peguei esse divisor aqui também Na hora que eu matei o Wither né Vou ficar com a minha Netherstar E vou pegar essa paradinha aqui galera E agora sim a gente vai poder meio que desbloquear Opa, na verdade falta mais um pouquinho Beleza, deixa eu pegar aqui tudo E aí vai galera A gente vai conseguir desbloquear essa parada Ai, na verdade não Calma Ainda falta uma missão pra gente completar Que é isso aqui gente Ó, a gente precisa desbloquear isso aqui Beleza E também desbloquear aqui o grupo 10 Que até agora eu não desbloqueei Beleza Desbloqueei Foi E deu certo Gente Caraca velho Finalmente a gente vai conseguir fazer essa parada aqui Mano Tá, eu preciso de 18 de experiência Bom, XP conseguido com sucesso Eu só fui ali na farm de manchas Agora a gente pode desbloquear aqui O nosso Omnitrix Galera Meu Deus do céu Você tá de sacanagem com a minha cara mano Isso aqui foi muito difícil de se conseguir gente Tá louco Mas aí que tá Vocês acham que aí acabou ainda? Não, não, não Aí que vocês enganam galera Porque ainda não acabou Eu preciso meio que dar um jeito De conseguir agora criar o nosso Omnitrix E se vocês olharem aqui Quando eu jogar aqui e selecionar o Omnitrix Eu vou precisar completar algumas outras missões Por exemplo A Nath Star eu já consegui Bom, falta agora meio que a gente pegar os nossos Tutridions Que bom, eu consegui bastante né Aqui ó Coloca os nossos Tutridions E ainda vai tá faltando essa Smurf Star Alloy E ainda esse Cristaline Tutrid Ó, e pra gente fazer esse Cristaline aqui A gente vai ter que meio que fundir algumas coisinhas Por exemplo Esmeralda Com esse Raul Tutrid aqui mano Tem como a gente conseguir esse Raul Tutrid? Tá A gente vai precisar desse Tutrini Ori Eu tava olhando E o único jeito da gente conseguir esse minério É ir no meio que pro mundo quântico E pra isso a gente vai ter que fazer Meio que o Homem Formiga O bom é que ele é bem facinho Aí Já recolhi todo o XP que eu precisava E agora é só a gente liberar ele Eu só preciso pegar novamente isso aqui que eu tinha guardado Então Vamos lá Homem Formiga desbloqueado também Feito Vamos colocar ele aqui no pendrive E vamos colocar ele aqui galera Pra gente fazer meio que o nosso Homem Formiga É bem simples Eu só preciso de 21 aqui De Tutridion Então é só a gente esperar ele ficar pronto Homem Formiga está finalizando gente E a gente já vai poder pegar ele ó Beleza E com isso a gente já tem mais uma armadura E essa armadura Ela é legal que se eu precisar Eu posso até mesmo criar uma nova base Só que no mundo quântico O único jeito de acessar esse mundo quântico Seria meio que Ficando pequenininho né Tá Feito Agora que eu fiquei nessa forma bem pequenininha Galera Tá vendo que tem uma barrinha verde ali embaixo Aquela barrinha verde Ela vai meio que Descarregar E quando ela descarregar Eu vou entrar no mundo quântico Então eu tenho que ficar esperando Aí ó Começou meio que dar aqui O perigo né Warning E a gente vai entrar pro mundo quântico Eu acho que é a nossa primeira É de fato é a nossa primeira vez Indo pra lá galera Fechou velho Tá carregando aqui E finalmente a gente vai ir pro outro mundo E tudo isso Meu Deus do céu Pra apenas conseguir pegar um minério E conseguir construir um Omnitrix Agora A parada vai ser a seguinte coisa A gente vai ter que dar um jeito De conseguir encontrar esse minério por aqui O problema É que ele é bem raro gente E eu não sei Na onde que a gente vai conseguir encontrar Mas vamos tentar Sair andando por um lado aqui Eu não sei se eu tenho tempo Pra ficar aqui Eu acho que enquanto eu tiver Com a armadura aqui do Do Homem-Formiga Eu consigo ficar respirando aqui Vivendo aqui no mundo quântico Eu só não sei se tem alguma ameaça por aqui Opa 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 Pera aí Eu acho que eu encontrei Olha ali galera Calma Meio que vem pra cá Fechou Fechou E mano Tem dois ainda no lugar Ah Não vai ser tão tão difícil não mano E a nossa primeira vez minerando esse minério Fechou Eu preciso de dezesseis E a cada meio que Um desse aqui Eu acho que eu faço Deixa eu dar uma olhada aqui É a cada dois na verdade Eu faço um cristaline Eu vou precisar de dezesseis cristaline Ou seja Eu vou precisar então de trinta e seis Desse Desse itemzinho aqui Eu acho que é isso mesmo Se eu não me engano Tá Eu acho que esse aqui é o último galera Aí vai dar trinta e dois Certinho Beleza Trinta e dois certinho mano Espero que eu tenha acertado aqui nas quatro Então vamos lá Agora sim Eu posso tirar aqui ó A armadura do nosso Homem-formiga morrer e voltar pro mundo normal Eu simplesmente já voltei pro mundo normal E agora eu preciso pegar meio que dezesseis esmeraldas O ruim é que eu acho que eu tenho apenas meio que oito velho Nossa velho Que isso Eu tô lascado mano Eu vou ter que pegar meio que minério Será que o Cole tem minério galera? Se eu não me engano Essa aqui é a base dele ó E mano ele meio que me roubou né Eu fiquei sabendo que ele me roubou Então eu acho que eu posso pegar meio que roubar ele também né Mas eu vou roubar meio que bem tranquilo né Eu só vou pegar um pouquinho aqui de esmeralda Na verdade oito esmeraldas Aí tô chegando aqui na base dele galera Se eu não me engano é essa aqui mesmo Vamos ver Ó tem uma esmeralda aqui Aqui eu acho que não tem nada Será que tem aqui mais pra baixo? Eu não sei mano Será que tem baú escondido? Deve ter baú escondido aqui né Tá não tem problema velho Essa nove aqui Umazinha aqui já me ajudou bastante Porque olha só Eu posso criar aqui um bloco de esmeralda E aí galera Eu coloco aqui ó No lugar dessas coisinhas aqui pra multiplicar Tá vendo ó Eu coloco aqui E espero meio que esse bloco multiplicar Será que dá certo velho? Deixa eu pegar todo esse bloquinho dele aqui velho Aí ó Eu recolhi tudo esse titânio aqui dele Vou colocar aqui e tudo mais E agora só esperar meio que esse bloco aqui Ele se multiplicar Na verdade eu tenho que ver Primeiro se ele consegue se multiplicar né Uuuuh Aparentemente dá certo galera Olha isso Realmente spawnou outro bloco aqui mano Ou seja Se eu vim aqui ó Pegar esse bloco E pegar esse bloco de novo Simplesmente Aí a gente consegue 18 esmeraldas Aí a gente precisava apenas de 16 Feito Então na lógica Eu só preciso vir aqui Colocar essa parada de blaze aqui Coloco de um lado Meio que as esmeraldas E do outro eu coloco isso aqui Certo? E com isso A fabricação meio que vai começar Só que ainda não acabou galera Porque agora Eu vou ter que ir atrás de outro minério Que é este minério aqui gente Vamos ver ó Eu preciso encontrar esse minério aqui Tá Isso aqui Sem dúvidas eu consigo meio que minerando né Aí galera Encontrei mano Eu tive que procurar na wiki Pra vocês terem ideia cara Simplesmente esse Darth Star aqui galera Ele spawna em apenas dois biomas Pelo que tava falando na wiki né Que é deserto e também mesa E sempre abaixo da camada 16 Pelo menos tipo assim Ele é bem dificil de encontrar Mas quando a gente encontra Basicamente ele É Ele dropa mais aqui né E olha só A gente tá no bioma de deserto Então é só a gente continuar minerando Voltei pra base E eu já peguei tudo que eu precisava Eu já posso até vir aqui mesmo E também recolher Meio que Bom Os nossos itenzinhos aqui Na verdade não ficou pronto mano Eu preciso de 16 Enquanto eu tava fora Não terminou de fazer tudo Mas galera Dá uma olhada aqui cara Eu tô tanto tempo meio que aqui no servidor Pra vocês terem ideia Que eu já comecei a completar até mesmo algumas missões Do Saitama sem querer cara Que é meio que ficar sei lá 6 horas no servidor por exemplo Olha isso aqui galera Ó Eu tenho que ficar Mano Olha isso aqui Eu tenho que correr por 6 mil blocos Eu corri por mais de 6 mil blocos Eu fiquei por mais de Deserto Por durante Mais de 10 minutos Mano Eu tô tentando completar um tanto de tarefa aqui ó Na verdade eu tô completando sem querer na verdade né Cara eu tô muito tempo mesmo galera Muito tempo mesmo aqui no servidor Então vocês tem que deixar o like pelo meu esforço Por favor Bom O cristal aqui foi feito E agora a gente só precisa colocar aqui galera Pra fazer esse outro itenzinho aqui mano E aí finalmente a gente vai tá conseguindo ter feito o nosso Omnitrix Então coloca aqui Beleza Eu preciso colocar isso aqui né Porque Bom Eu levei comigo E aí só vai faltar esses 10 itenzinhos aqui Eu não tô acreditando nisso A gente tá quase finalizando Finalmente o Omnitrix E dá uma olhada só galera Eu vou ter que fazer futuramente um outro Motoqueiro Fantasma Aí a gente finalmente vai conseguir criar aqui o nosso Omnitrix Tá É difícil de fazer ele É difícil pra caramba Só que cara Compensa Porque com ele eu vou conseguir virar vários heróis diferentes né Enquanto ele tá fazendo ali galera Eu vou guardar meio que as nossas novas armaduras aqui né Do Motoqueiro Fantasma e do Homem Formiga velho E agora sim eu posso meio que virar o cara que possui aqui uma das armas mais fortes aqui do servidor E também do mundo né Que é o próprio Omnitrix Com vários DNAs diferentes de aliens cara Caraca Olha só galera Ela tá aqui ó Tá quase terminando E terminou galera Então se eu pegar ele aqui Eu consigo equipá-lo E finalmente a gente tem o Omnitrix Que é o nosso primeiro meio que armadura né Essa primeira armadura do Tier 10 Então se eu selecionar ele aqui galera Eu vou conseguir meio que virar vários aliens Por exemplo Eu consigo virar até mesmo Meio que o nosso poderoso Meu amigo do céu Caraca velho Chamas neném Chamas Olha só galera Nossa Ele deve ser muito forte Ele deve ser muito forte mano Olha isso Meu amigo do céu Tá Agora como que eu faço pra desvirar Ah Ih rapaz Eu não sei como que eu faço pra desvirar Eu acho que é com o tempo gente Meu Deus Eu acho que realmente é com o tempo mano E o legal é que tem como a gente liberar Eu acho que novos aliens e tudo mais Nossa Eita Eu acabei de ver que eu solto o poder aqui Sem querer Se eu clicar com o botão direito Meu Deus Que isso Ele é muito forte Caraca Tá É Mas galera Assim Eu já tô tanto tempo no servidor Mas tanto tempo no servidor Que eu acho que Bom No episódio que vem A gente pode testar O poder máximo Do Omnitrix E meio que mostrar pra vocês Todos os aliens Que a gente pode virar Aí Descarregou E eu já posso carregar ele de novo Aqui ó E virar outro alien Tá Deixa eu ver aqui mano O alien que eu quero virar aqui agora Tem que ser um diferente Só pra dar um gostinho Pra vocês aí galera Beleza Vai ser esse aqui Cliquei E olha só galera Meu amigo do céu A gente conseguiu virar Outro alien Do Do Ben 10 E com ele Eu consigo até mesmo Virar uma gosma E com ele galera Eu posso espionar Os inimigos Mano Comenta aí Quem que vocês querem Que eu espione aqui Com o poder do Dos aliens do Ben 10 Fechou? Porque eu vou espionar Com tranquilidade Com esses poderes aqui né Mas é isso gente Se vocês querem mais vídeos Como esse Não esquece de deixar o like E se inscrever Agora Eu vou finalizando por aqui Fui Tchau Tchau